De Mustang, Madison, 32 tiro, todas vaca dão o rabo, pegam sempre a ser seu amigo, mas na UTI entubado, cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo, vai doar sangue, o jogo é claro, sanguinário é objetivo Ou você é escravo de um patrão, número no presídio, a única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver, tomando facada atrás das grades